Fala galera, beleza? No vídeo de hoje você vai estar aprendendo a jogar com o Fudim no Mortal Kombat 11, vai aprender os melhores combos, os combos com o Sky, com o Tornado Aéreo, vai aprender combos insanos nesse vídeo. Então vamos começar sem enrolação, galera, eu vou te explicar como funciona o AK Celeste, o Tornado Aéreo, que muita gente tem dificuldade aí, acaba dropando aí no meio dos combos, então nesse vídeo você vai sair craque aí de Fudim e talvez vai virar até um man aí seu no MK1. Então as strings que a gente mais vai usar é o 1, 2, quadrado triângulo, o 4, 2, que é o bola triângulo e o traz 1, é isso aqui, ou a string completa que você tem que fazer com os 5 botões, é isso aqui. Essa string você pode cancelar aqui ó, com os chutes, eu escolhi esse chute aqui que é o chute aéreo, eu poderia ter escolhido ali a agulha dele, mas eu escolhi isso pra iniciante, é melhor, você vai entender bem melhor aí no Fudim. Então toda vez que a gente terminar, levar a launcher um combo, a gente vai terminar a string com o 1, baixo traz bola, quadrado, baixo traz bola, que causa bastante dano e ainda quebra escape, se o oponente acaba ali dando escape sem querer, ele vai gastar as barras de defesa à toa. Vou te ensinar um combo aqui ó, que você não vai gastar nem barra de ataque, então fica no vídeo, vamos começar aí, o Fudim, você pode lutar daqui, daqui, ele é ótimo, além da mobilidade dele, que é a segunda melhor do jogo né, olha o dash dele, o wave dash então, nem se fala. Então vamos começar aqui ó, o frente 3 dele tem esse crushing blow aqui ó, se você acerta só o segundo hit, é um bait, aí você pode tá evitando o projeto, se é devorar, soltar o projeto em mim, eu vou lá e pulo ela com esse crushing blow. Você pode usar o AK no 1, 2 com o AK, aí você muda pro tornado ó, presta atenção nessa parte, o AK serve aqui, e o tornado aéreo, você tem que customizar o AK também, então com o AK e o tornado aéreo, o Fudim vai ficar muito bom, principalmente pra fazer combos aéreos aí, você dá mais dano no oponente e não deixar ele quebrar. Então vamos lá ó, o 1, 2 com o tornado amplificado, o 1 e o baixo traz 4, esse é um combo bem simples, de iniciante aí, você só gastou uma barra de ataque. E aí você termina nessa situação, 300 de dano, você só usou uma barra. Agora um combo que não se gasta barra é esse tornado aqui ó, o Fudim vem com esse tornado né, você sabe que dá pra ir pra trás com ele e ir pra frente. É o baixo traz 2, baixo traz triângulo, pra trás, ele vai pra trás, pra frente, pra frente. Então nesse combo aqui ó, você tem que dar um delay, você faz o tornado depois dessa string aqui ó, vamos fazer com essa string primeiro, depois a gente faz com essa. Então lembra, esquece o 1, 1, porque ó, o 1, 1, não liga nem com isso ó, a Edevorah já defendeu, nem com o AK, o AK não sai no 1, 1. Se você tentou aí fazer o AK, é por isso que não sai, ele só sai pra você finalizar strings aqui ó, no tiro do Fudim ou nos chutes voadores dele. Então ó, 1, 1, esse, aí você vai um pouquinho pra frente, você tem que dar um delay, vai pra frente e depois você dá um dash, 1, 1 e o chute voador. Nessa situação aqui ó. Olha isso, sem barra nenhuma, eu dei 250, eu prometi 280 né. Tá aí, 282 de dano, sem barra nenhuma, sem barra de ataque, nenhuma aí pro Fudim. O AK Celeste pra você cancelar é o baixo baixo, aí você agarra o oponente, faz algum mind game ou usa o tornado aqui do outro lado. Prestem atenção quando você tá com o AK, ó, o tornado vira o comando, porque é baixo, traz triângulo. Se você não tiver com o tornado no ar, você não pode fazer os combos aéreos. Por exemplo aqui ó, vou fazer um combo aqui com o AK, vou utilizar, porque o AK ó, ele dá pouco dano galera ó, 55 de dano. Então você tem que ter um tornado ó, repetindo. Então, opa, você tem que ter o tornado pra amplificar ali ó, eu não usei amplificamento do tornado. E aí, nesse combo monstro aí, que eu fiz, então você vê como é importante ter o tornado aéreo. Esse aqui ó, você tem que customizar lá. Eu vou te mostrar também a agulha ali, e por isso que eu só escolhi aqui os chutes giratórios. Frente 3 é muito bom pra você pegar ali um low, entrar por low e já fazer o AK. E ó, e já usa o tornado ó. E aí você continua o seu combo ó. Olha que show galera. Não precisava gastar essa barra aí, eu ia causar 200 de dano. Não usei, só usei a barra ali porque escapou meu dedo aqui no controle. E eu peço desculpas que o meu controle tá um pouquinho ruim pra trazer esse tutorial. Ah, stream que todo mundo tem dificuldade aí que eu vejo comentar. É essa do trás, quadrado, quadrado, triângulo, quadrado, triângulo. Que é o trás, um, um, dois, um, dois. Que é essa aqui ó. Você tem que fazer os 5 comandos ó. Você vê que às vezes sai só o trás, quadrado, quadrado. Você tem que fazer os 5. Você faz o trás, quadrado, quadrado e desliza no triângulo e no quadrado. No um, dois, se você tiver no Xbox aí. Falando na linguagem FGC, nos números FGC. E aí você cancela com os chutes. Você cancela no tiro e no Aka, lógico. E o time. O time é o principal. Presta atenção na stream. Quando ele solta a terceira espada, você faz o comando. Agora. Viu? Na terceira espada você faz qualquer comando e aí cancela. O Aka é o mais difícil de sair, galera. Esse é muito fácil de sair. O tiro também. O Aka é o mais difícil, igual eu falei. Igual quando você tá aqui no Aka e você muda de posição. Aqui ó. Por exemplo aqui ó. Aí você muda o comando do tornado. Repetindo. Aqui eu tô na posição normal. E vou continuar o combo dele. Só usem essas strings, galera. Se você fazer o 1-1 não funciona com o tornado. O 1-2 funciona. Opa. Aqui o oponente defendeu. Ó. O 1-2 funciona. Então lembra. O 4-2 também funciona. O 2-3 também funciona. O 2-3 e o tornado. E ó. Não adianta fazer strings com o 1-1. Se você tá fazendo o 1-1 em alguma string, era esse o erro do fudinho. E agora vamos ver aí como que a gente joga. O fudinho joga nessa distância, galera. Essa aqui ó. Que acerta o trite quadrado. Ó. O fudinho ele fica a menos 17. Nessa situação a devorar eu acho que não me puniria. Não. Eu acho que ela não puniria ali. Eu poderia tomar shadow kick do Johnny Cage. É. Slide do Sub-Zero. Nessa situação. Então você tem que ficar. Prestar atenção nesses oponentes. Sub-Zero, Johnny Cage, Jade, né. Liu Kang. Que tem aqueles golpes lá. De punições e respostas rápidas. Pra você punir. E lógico. Que na última espadada. Se você só faz essa string aqui ó. Nessa última espadada. Você pode tomar o flawless block. E você fica a menos 33, mano. É full punish total. Dá tempo de tomar um café. Ligar pro Edbon. Pra melhorar a mecânica do MK11. E punir o fudinho. Então tomem cuidado. Nessa string. Aí. Vamos ver. Deixa eu voltar aqui. Nessa string aqui ó. O 2, 3. Você não precisa dar aquele delayzinho. Pra você confirmar o combo. Sem gastar barra. Só fazer. E dar o dash bem rápido. Isso que é um problema aí. Ó lá ó. Tá vendo? Aqui ó. Agora eu consegui. Pra você ver que é bem difícil aí. Os confirms do fudinho. Você pode tá usando esse. E finalizando com o 1, 1. E o baixo traz 4 aí. Sempre. Pra dar maior dano com o fudinho. O D2 dele é muito bom. 9 frames aí ó. Tem um rende considerável. Mais ou menos do Raiden né. Ele joga bem. O punho pra frente. O D3 dele é muito bom ó. Da onde pega. O D4 dele. Mais ou menos daqui ó. 9 frames. Quase igual do Johnny Cage. Só que o range não é. Nem um pouco perto do Johnny Cage. O D1 dele é muito bom. Muito bom a recuperação ó. Dá pra você quicar. O oponente lá no canto ó. Um copa de novo. Cavalo. Agora não. Opa de novo meu Deus. Então é só um. E aí eu dou o combo no canto. Eu tirei a devorar do canto. Mas tem muito esquema. Pra você deixar. Principalmente com a variação da agulha. Que eu vou mostrar agora. Pra você usar macetes aí. Com a variação da agulha. Bora lá. Galera nessa situação. Eu só troquei a agulha aqui ó. Do Fudim. Que é o baixo traz 4. Pelo aqueles chutes voadores lá. É muito bom esse golpe. Porque ó. Ele resete o neutro. Não deixa o oponente dar wake up. Nem enrolamento ali. E deixa na posição perfeita do Fudim. Que é essa aqui. E você pode usar a lore com aquela string lá ó. E se você amplifica vira um overhead. Então causa aí 211. Só que é um safe galera ó. Ela é menos 17. Só que ela espaça muito o oponente. Vou colocar a devorar aqui ó. Pra defender tudo ó. Ó. Ficar menos 16 nessa aqui. Eu só tomaria a punição do Johnny Cage. Do Sub-Zero. Da Jade. Ou do Liu Kang. Aqueles golpes que eu já expliquei. Mas é muito bom. Você tá checando aqui ó. Pressão. Você puxa o oponente com o traz 2. Que eu esqueci de falar. Que é o traz 2 aqui ó. Você puxa o oponente. Não façam isso seus cavalos. Senão vocês vão ficar. Vocês vão tomar um flawless block. Só que fica menos 7. Você não. Não vai ser punido. Agora esse o oponente defende. Também vai ficar menos 7. Então nessas coisas que vocês tem que tomar cuidado. Agora strings um safe. Do Fudinho. Que você deve evitar. Com o Fudinho. É fazer aqui perto ó. Essa stagger. Fazer pertinho. Não façam perto. Façam daqui galera. O máximo de range. Que ele fica menos 14. Se você for fazer essa stagger ó. É uma stagger fake demais. Só que todo mundo cai. E pra você fazer o oponente cair. Você tem que fazer. Na média distância. Quase longe ali ó. Se você fazer de perto. Você vai ser cavalo. E vai tomar. Punição total. O 1. O 2. 3. É muito bom pra você dar um check aqui ó. Você fica aqui ó. É um golpe alto. E depois um low. Ó. Esses dois só. Fica menos 8. Mas você fica de uma distância. Mais ou menos safe ali ó. Vamos se dizer mais ou menos safe. Você usa mais ou menos dessa distância aqui ó. Que já acerta. Se você usar a string completa. Que é essa aqui. Você fica menos 17. Então façam aí seus cavalos. Não façam isso aí. Não façam só o frente 3 toda hora. Você fica menos 16. Eu vejo muita gente fazendo isso aí. É com o fudinho. Você pode fazer isso. Mas você vai ficar menos 16 também. Ou toma cuidado que tem flawless block aí no último. O hit aí do fudinho. Então é isso. Essas coisas que vocês tem que tomar cuidado com essa parte do fudinho. Puxar o oponente. Fazer a agulha. Sempre quando você terminar combos também ó. Nessa simulação aqui ó. Eu vou conseguir aqui. O agulha dele ó. Lembra? Aquele combo que você dá o delayzinho ó. Deixei um pouquinho o oponente longe. Mas tá bom. O oponente não teve tempo pra dar wake up. E eu estou mais 18 aqui. Eu já podia dar o bet ali. E continuar a minha pressão com o fudinho. Então lembra isso aqui. Você checa pra ficar mais safe. Pode puxar o oponente. Fazer a agulha. Você acerta um chute. E acerta a agulha também ó. Olha aí que show. Então a agulha é muito boa. Principalmente no canto galera. No canto ali. E o fudinho tem esse crushing blow. Que eu esqueci de falar. Você ativa duas vezes aqui ó. No segundo hit vai dar o crushing blow. Não pode fazer mais nada. Você só tem que acertar esse hit aí ó. E aí você tem que usar um poder aí. Porque é igual o crushing blow do coringa. Que não tem como você linkar nada. Ele já solta a luvinha. Pra continuar o launcher do combo. Então o fudinho. Você usa ou a agulha. Acho que a agulha. Ou os chutes também. Linkariam ali com esse crushing blow. Então lembra muito importante. Aquelas strings lá. Pra você não gastar barra. Um, dois. Faz o tornado. Dá o delayzinho. Pra você ó. Porque ó. Se eu vou pra frente não dá. E ainda que o fudinho. Tem um bom. Um bom dash né. Mesmo assim. É difícil. Você viu ali ó. 269 ali. Com o combo. Ali é muito bom. O pulo dois do fudinho. Não usem o um. Olha o um como é horrível. Só se você fazer bem longe do oponente aqui ó. Não é horrível. Nem usem. Nem usem isso aí. É muito ruim. Você pode tomar antiaéreo ali. A toa. Então é isso galera. Eu quero que vocês comentem aí embaixo. Escrevam. Porque esse tutorial. Meu Deus. Esse controle ruim aqui. Eu tô com o controle. Uma porcaria sete. Vocês viram ali. Nos erros de Intupte ali. Lembram. É. Do Skywalk. Pra você cancelar. Com o tornado. Pra levar o oponente a launcher. Olha aí que show esse combo. Também. Muito bom. Você pula. Quatro. Dois. E aí. Você faz. Todo. Aquele delay. Do tornado. Ou você amplifica. Pra ficar. Mais seguro ali. Pra você treinar um pouquinho mais. Com o boneco no começo. Usem o tornado amplificado. Depois que você. Pegar o macete. Do tornado. Que você. Demora. Nessa situação aqui ó. Ó. Você pode ver. Você tem que fazer num timing certo. Agora acertei. De boa. Não precisava ter amplificado. Pra você ver. Como é difícil. Mas com o treino aí. Lembra. Faz o tornado. Normal. E depois você anda pra frente. Dá o delayzinho. E anda pra frente. E aí. Eu acerto. Deixa eu. A devorar ali ó. Sem wake up. E na distância do fudinho. Pra começar. A pressão. Então é isso galera. Vamos encerrando por aqui. Esse tutorial de fudinho. Desculpa. Se eu. Comentei alguma coisa errada. Me corrigem aí. Nos comentários. Meu controle está ruim. As setas. Não sei como eu consegui. Gravar esse tutorial. Mas deu pra dar uma boa base. Se você quer aprender. A jogar de fudinho. Lembra das strings. Que dá pra utilizar. No tornado aéreo. No tornado normal. No Waka. Como cancela o Waka. Lembra. Pra você cancelar o Waka. Pra enganar o oponente. Andar. Causar o crushing blow. Lembra. Você tem que dar três passos no ar. Pra causar o crushing blow. E ali ó. Olha isso. Como eu estou. O que. Ali ó. Trezeze de dano. E a devorar não. Tá no canto. E não pode dar wake up. Ali. É pressão total. Nessa parte aqui ó. Por exemplo aqui. Eu uso o crushing blow. Dou um D1. Baixo o Trice 4. Olha o que a devorar tem que fazer ali ó. Pra sair do canto. É todo jogo meu. E aqui eu continuo o meu combo. Então é isso galera. Vamos ficando por aqui. Vamos treinar. Vamos ficar monstro. E fui.